Vamos falar sobre uma outra questão que envolve bastante, impacta a vida de todo mundo, que é a questão do pagamento do auxílio emergencial. As agências da Caixa Econômica Federal aqui da região, algumas delas estarão abertas amanhã para pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Tem tido aquele calendário que nós já mostramos algumas vezes aqui no nosso SBT interior. Deixa eu chamar a Jéssica Tabas, que ela que está nesse assunto hoje, ela está lá em frente a uma agência da Caixa em Arasatuba, que é a principal, a mais movimentada e tem as informações. A gente tem observado aí, né, Tabas, que o pessoal continua seguindo aquele distanciamento na fila, graças a Deus, respeitando. Mas antes de falar isso, me conta que horas é funcionar a agência da Caixa amanhã. Bom dia para você. Oi, Casa Grande, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a nossa programação. Olha, o horário amanhã do funcionamento da Caixa é das 8 da manhã até ao meio-dia. Mas antes de entrar melhor nesse assunto, eu vou falar sobre hoje, tá? O pessoal está aqui respeitando, ainda bem, né, o distanciamento, tudo certinho de máscara, porque hoje a Caixa funciona até às 2 horas da tarde, então, para fazer aí o pagamento dos beneficiários nascidos no mês de novembro. Então, hoje até às 2 horas da tarde, para você que nasceu em novembro, é possível, então, sacar esse dinheiro. Amanhã, das 8 da manhã até o meio-dia, vai ser a vez, então, do pagamento de quem nasceu aí no mês de dezembro. Então, você pode procurar a Caixa aí, né, algumas agências de algumas cidades vão estar funcionando nesse horário amanhã. Para conferir, você tem que acessar o site caixa.gov.br. Nesse site, você acessando, você vai poder confirmar aí se a agência da sua cidade vai estar funcionando, tudo certinho para você poder também não sair de casa à toa, tá certo? Então, amanhã, das 8 até o meio-dia, para quem nasceu em dezembro e precisa tirar o auxílio emergencial, Casa Grande. É importante a gente falar que, segundo a Caixa Econômica Federal, até agora foram efetuados aí mais, né, o pagamento de mais de 76 bilhões de reais para cerca de 59 milhões de beneficiários que fazem parte aí de programas do governo, tá certo? Isso é bom a gente reforçar. Então, o pessoal está recebendo aí esse montante. E, para mais informações, então, é só acessar caixa.gov.br, que vai ter, então, esse horário especial aí para amanhã aqui na nossa região, Casa Grande. É isso aí, Itaba. Só lembrando, então, pessoal, que tem outras N possibilidades para quem não quer enfrentar fila, para quem não quer fazer o saque em dinheiro, pode fazer a transferência do benefício ali para aplicativos de pagamento. O próprio Caixa Tem tem a possibilidade de você pagar em supermercado. as grandes redes estão aceitando pagamento por meio ali do QR Code, que é aquele quadradinho na hora de fazer ali o pagamento no Caixa. Você pode pagar boletos também, enfim. Se a sua necessidade não é o dinheiro vivo, é pagar a conta ou então fazer compra, é bom evitar, que aí você não perde tempo, não fica encarando essa fila, né, que a gente estava observando aí no centro, que graças a Deus melhorou bastante, viu, Jéssica? A gente lembra que antes daquelas filas no começo, lembra? No primeiro pagamento, como foi, lotado de gente, aquele povo se aglomerando, um sofrimento danado. E agora, pelo menos, as coisas estão aí um pouco melhores. Obrigado, Taboas, pelas informações aqui no nosso SBT Interior.